Vamos pensar em nós dois e esquecer o passado Vamos viver nosso hoje, traga seu corpo cansado Eu quero ter seu calor, pra me aquecer nesse inverno Quero pensar que este amor, pode até ser eterno Vamos tornar esse encontro, muito melhor que os antigos Vamos fazer nossa festa, sem a presença de amigos E amanhã, começamos a pensar, uma solução Para marcar nosso tempo Quero um relógio parado Quero canções bem suaves E um abajura apagado Tente esquecer seus amores Que sempre estão entre nós Tente pensar só em mim Quando estivermos a sós Vamos tornar esse encontro, muito melhor que os antigos Vamos fazer nossa festa, sem a presença de amigos E amanhã, começamos a pensar, uma solução E amanhã, começamos a pensar, uma solução E amanhã, começamos a pensar, uma solução E amanhã, começamos a pensar Obrigado.